Ministro de Finanças Rui Gomes Atolir e Iracneja foi no encontro semanal com o primeiro-ministro da Ormata Andruak terça-semana. Rui Gomes atenta em governo seitenta ela atua selo salário décimo terceiro para funcionário no agente de Sira, administração pública, nebeto horas, se dá o que simu Sira nia direito para vencimento décimo terceiro. E daí não explica que não é o Parlamento Nacional, portanto, e a instituição Sira nabê ia Ossam e ia ser meu orçamento, e daí não pagamento não é alterna. Agora, instituição Sira nabê ia déficit, ladrão ia Ossam, ia ser meu orçamento, e daí não é a minha gestão para fazer o fundo, se fundo, reserva com dinheiro de assinamento. O processo lá, é lá, portanto, ela traz a semaneira para a rua, para tal processo, e daí depois, pagamento, sei lá. Há lá, ideia, mistério também, mas é com certeza que o salário não é necessário. E a loram do anulo fula novembro, tinancoto, governo aprova o ano, projeto de decreto-lei, com nova pagamento do salário décimo terceiro, nebeto apresenta o seu ministro de Finanças Interrina, Sara Lobo Brites. Octaviano Gomes, Ferri Soares, Ziamen. Octaviano Gomes, Ferri Soares